Então salve rapaziada do canal, tamo aí pra mais um vídeo mano E hoje a gente vai descobrir as 20 músicas de funk mais viciantes, tá ligado? Então se vocês concordam comigo, vocês já vão deixar o like de vocês também, né moro? Mano, o canal tá crescendo demais, tá ligado? Tamo chegando a 380 mil inscritos já Então já se inscreve aí rapaziada, pra você não ficar de fora, vai ter várias coisas novas Sábado mano, vou fazer uma live com o MC Rick e outros MCs aí surpresos também, né moro? Mano, então já fiquem preparados aí também, demorou rapaziada? Então vamos lá, então vamos lá MC Pedrinho, Dic 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 Dó mano Mano, essa música é muito da hora, tá ligado rapaziada? Quem nunca curtiu ela? Vicia mesmo mano MC Kevin, Marrenta, e quem quiser assistir o vídeo completo dessas músicas Link tá na descrição, demorou? MC Kevin, Marrenta também, ficou muito pica, né? Rolê todo dia Essa também tinha um piranha, ficou muito foda mano MC Liu, Desapeguei Mano, essa música do MC Liu, tá ligado? Eu trouxe no meu outro canal mano, em primeira mão, antes de sair mano Esse clipe do João mano, ficou muito, muito diferente mano Ficou muito diferente Nossa, que absurdo Essa música também é viciante mano Do taco, rabetão, com força, com força, com tudo Ficou viciante também Joezinho Cardino também vem pra ficar né rapaziada Só músicas foda mano Eita novinha, tu tá rebolando bem Eita novinha, tu tá rebolando bem Foda também Ah, abusadamente precisa nem falar né rapaziada Quem dera se eu soubesse dançar viu Agora vai sentar Essa aí mano, cê é louco Agora vai sentar Nem se fala né mano Agora Essa música devia chamar, vai embrazando parte 2 mano Ah, ah, ah Ah, ah O que que cê Mais Essa aí né Antes de lançar já era explosão Não precisa nem falar mano Eu vou te pegar Eu vou te pegar Teve uma época Teve uma época mano Que eu não parava de escutar essa música 1 minuto mano 1 minuto Azul Piscina também Muito foda Em primeiro lugar mano Vamos ver qual que vai tá aí né rapaziada Vamos ver se vocês vão gostar também em primeiro lugar Mandela é meu nome Eu fiz os 10 coisas que vocês não viram nesse clipe Não sei se vocês assistiram Muito foda também Fiz também 10 coisas que vocês não viram no clipe do MC LAN Muito da hora também Tu ganhou o troféu do ano Jogando Ficou foda também essa Jerry Smith é foda também mano Essa música do Gui Vamos ver se vocês vão gostar dessa aí agora hein Deixa ela dançar Mano essa música pra mim foi uma das melhores também mano Essa música aí ficou muito da hora tá ligado Então rapaziada se vocês gostaram Mano das 20 músicas aí tá ligado Mais viciantes mano Vocês já deixa o seu like aí Se inscreva no canal E se quiser a parte 2 batendo pelo menos 3 mil likes Vou pedir só 3 mil likes mano Fácil demais pra vocês né 3 mil likes eu trago a parte 2 Demorou? Muito obrigado por estar assistindo mais um vídeo É nosso Valeu Fui